Pessoal, TV Poesia está aqui em visita à aldeia indígena Pataxó, aqui da Jaqueira E vamos visitar aqui o Museu Indígena Museu Indígena Pataxó Contando a história aí A história Pataxó Tribo indígena que viveu no Brasil E vive né, mas que viveu aqui Dominou aqui boa parte das florestas Ajudando a conservá-las Antes do homem branco chegar aqui no Brasil Então vejam aqui Os utensílios né, que os Os índios fazem E é importante dizer que a arte indígena A arte para o povo indígena Ela tem uma função De utilidade O índio Ele Não faz arte simplesmente Com o mesmo olhar do homem branco Mas com viés de utilidade Bom é isso Espero que tenham gostado Se inscrevam aí na TV Poesia Deem like Esse é o atual cacique Deslike Se inscrevam Compartilhem aí Nossos vídeos aí da TV Poesia Cultura indígena É pura poesia É a nossa poesia original 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 O que é isso?